A proposta de valor, quando você está conversando, bem feita, ela chama atenção. Quando você recapitula a conversa com a pessoa, para ver se você entendeu tudo, para ver se fez sentido. Quando você recapitula a expectativa, os problemas que ele está tentando resolver, é gostoso para a pessoa falar isso, nossa, é isso, cara, puta, beleza, você está falando, nossa, captou. Imagina que se você sabe as consequências desse problema não resolvido, vão piorar a vida dele. Você sabe os ganhos e benefícios que você pode inserir nessa proposta, até por escrita, por WhatsApp, por um áudio que você manda para o cara. Confirma com ele, confirma se ele está concordando, você concorda com isso, fez sentido isso, você está imaginando isso acontecendo, resolvendo, recomende depois a solução. Mas depende da situação. Cuidado, recomende a solução depois que você recapitula a expectativa, que você entende o problema que está sendo afetado, se você entende as consequências desse problema, se você entende os ganhos e os benefícios que eles vão ter, aí você realmente está preparado para recomendar uma solução. Gente, vocês viram, perceberam que dessa forma eu não falo de preço, um bom vendedor, ele constrói sempre as coisas antes de apresentar preço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.